E olha, o evento acontece aqui no ginásio da APAI, na cidade de Anápolis. E a expectativa é que passem por aqui, nesta sexta-feira, mais de 600 pessoas. E por aqui o pessoal vai poder encontrar muita coisa, viu? Tem xícara junto com o pires, esses conjuntos, tem prato, tem talher, tem boleiro, tem tudo que o pessoal precisa para renovar as louças aí de casa. Esse evento ia acontecer até o sábado, às 7 horas da noite do próximo sábado, mas vai se encerrar nesta sexta-feira por conta da grande procura. Ontem mesmo, passou por aqui mais de 600 pessoas. E a expectativa é que passe por aqui hoje mais de 700 pessoas. É a primeira vez que a gente faz esse evento de louças na APAI. Já tivemos outros eventos, temos sempre, sempre, mas eventos de louça é a primeira. Superou nossas expectativas. Ontem aqui já passaram mais de 600 pessoas. Estamos aguardando hoje mais de 600 pessoas. E teve muita gente por aqui que não perdeu tempo, já foi comprando de tudo para levar para casa. Hoje eu vou levar um jogo de jantar que eu montei, né? As peças são maravilhosas, com um bom preço. E vou levar também um suporte para bolo, porque eu já esperava para comprar, então eu já aguardava essa feira. Todo o dinheiro da feira será destinado a projetos educacionais para atender os mais de 400 alunos que a associação atende hoje. Todos esses bazares, todos esses eventos que nós fazemos durante esse ano de 2023 será destinado para salas temáticas. O que seriam essas salas temáticas? São salas específicas na qual a gente possa implementá-las para que a gente possa trabalhar aspectos pedagógicos. Então, vamos lá.